O Marco Luz, da Rádio Som Maior, por que as mexidas são sempre jogadoras à disposição sem alterar o esquema? É porque a gente precisa, o time está num desgaste, né? O nosso time, o Marco tinha pedido para sair no intervalo, que a gente vem num desgaste. Então, as coisas estão dando certo, por que vai mudar? Uma coisa que está dando certo é que a gente está conseguindo os resultados. Daí não tem lógica, né? O bom desempenho do Rádio, que faz pensar no esquema mais foado no meio do campo? Não, é como eu falo. A gente mantém o mesmo padrão sempre. A gente consegue com outras peças, com outros jogadores, mas a gente mantém o mesmo padrão do esquema. Jorge Domingos, da Rádio Sala. Paulo, quais as mais dificuldades são encontradas hoje no jogo? Essa é uma boa pergunta. Na realidade, a gente jogou contra um time muito bom, um time que toca muito bem a bola, jogadores muito rápidos, né? E eu vejo também o desgaste muito grande que a gente teve contra o Havaí e contra o Criciúma. Então, os jogadores estavam exaustos hoje, estavam muito cansados. E a gente não teve tempo. A gente jogou na quarta e jogou já hoje. Então, o desgaste vem sendo muito grande. Mas, realmente, a gente tem que comemorar um ponto que a gente está somando. É isso que importa. O Próspera, ótimo. Dentro do nosso filosofia de trabalho, dentro do nosso propósito, um ponto que está ótimo com um time muito bom. Agora que tem uma semana para trabalhar, descansar para encarar a Chapecoense. É, agora é um descanso bom, recuperar essa rapaziada que vem se superando, vem fazendo bons jogos. Hoje, eu vejo que não fez um bom jogo, mas se dedicou, teve raça, vontade, não se entregou com um a menos, com um time bom que a gente enfrentou. Então, foi um ponto comemorado. O Rogério Dinos, na nossa fêmea, por que o time criou pouco e não foi tão vibrante como no jogo contra o Criciúma? É, isso tem lógica também, porque a minha palestra foi em cima disso, né? Porque a gente jogou contra o Havaí, contra o Criciúma, com aquele ânimo, né? Parece que com um time grande, a gente hoje não teve a mesma vibração. Eu senti isso no vestiário, essa vibração a gente não conseguiu ter, mas conseguiu se dedicar, se impor, assim, em relação à parte física, né? Eu acho que faltou um pouco de jogo, né? De ter a posse de bola, jogar um pouco mais, mas o Juventus teve mais posse de bola que nós. Daniel, que apreendo dificuldades na jogada individual, foi mérito do adversário? O mérito do adversário e o cansaço também, né? O cansaço, às vezes, quando tu tá com a perna boa, tu vai dentro, tu consegue como eles vão. Quando a perna tá pesada, as coisas já não acontecem mais da mesma forma, né? A gente que jogou bola sabe como é que funciona. Então, o cansaço realmente bateu na nossa equipe pelos desgastes das últimas duas partidas. Gustavo, do Fernando Tempo de Notícias. Nas coletivas você tem falado que o importante para o Próspera é somando pontos rodados e rodados. Por essa ótica, o impacto de hoje pode ser considerado um bom resultado? Um bom resultado, muito bom resultado. Vemos uma equipe muito boa. E, como eu falei, o Próspera tá dentro de um objetivo, que é somar pontos e escapar do rebaixamento. Então, nós estamos dentro do nosso padrão, né? Somamos 11 pontos. Agora, faltando três rodadas, tem os confrontos. É lógico que também nós vamos ter três times muito fortes que a gente vai enfrentar, que é o Chapecoense, Figueirense e o Brusque. Então, a gente sabe disso. Mas, cada ponto que a gente somar para o Próspera é ótimo. Chile, Bernardo, no primeiro tempo o Próspera jogou muito atrás. Foi o adversário que fez com que o time jogasse assim ou foi estratégico? Nós temos dentro de uma nossa estratégia, né? Jogar fechadinho, né? Até porque nós precisamos somar pontos. Se eu vou querer agora botar o Próspera para atacar o Juventus, ou atacar o Acreciúma, ou atacar o Havaí, eu vou perder três pontos. Então, eu prefiro ganhar um ponto do jeito que a gente está, no modo que a gente está, na pontuação que a gente está, do que perder o jogo. Então, o Juventus faz um, a gente faz um. Dentro do nosso padrão, que é deixar o Próspera na primeira divisão, ótimo. Quais alterações o time melhorou? Mas, no geral, foi um jogo truncado. Pelos tipos de testões, foi o resultado satisfatório? Muito. Eu gostei muito pelo resultado, né? Não pelo jogo, porque... E a arbitragem também estava meio perdida, né? Então, enfim. Mas, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Está sendo ótimo, né? Está sendo muito bom. A rapaziada, eu só quero exaltar o time do Próspera, pela dedicação dos atletas. E eu estou muito satisfeito com esse ponto. Obrigado. Obrigado.